Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Química Analítica Experimental 2. Estamos iniciando um novo semestre e começaremos com o módulo 1, onde versaremos sobre a calibração de aparelhos volumétricos. Antes, porém, é interessante que nós possamos descrever um pouco para vocês o que é a Química Analítica Experimental. Na verdade, a Química Analítica Quantitativa engloba diversos procedimentos químicos que vão desde a via seca à via úmida até elaborados métodos instrumentais de análise. Vocês se familiarizaram muito com esses tipos de ensaios na Química Analítica Experimental 1, onde vocês trabalharam basicamente com Química Analítica Qualitativa. O uso desses procedimentos analíticos, principalmente os procedimentos mais modernos, cria, porém, uma falsa impressão de que as técnicas básicas e os aparelhos simples são poucos importantes. O que não é verdade, uma vez que na Química Analítica Quantitativa, nós trabalharemos basicamente com a volumetria. Para trabalhar com a volumetria, vocês verão que basicamente nós utilizamos duas vidrarias, a bureta e o Erlemaier. E mesmo assim, nós podemos garantir resultados exatos, reprodutíveis e confiáveis. Antes, porém, de iniciar o curso experimental, é interessante que nós possamos descrever algumas boas práticas de laboratório, como, por exemplo, o uso de óculos de segurança com proteção lateral, para que vocês possam proteger os seus olhos de líquidos e fragmentos de vidro. Esse tipo de EPI, ou seja, equipamento de proteção individual, é fundamental no dia a dia de laboratório. Atenção aos alunos que usam lentes de contato, porque elas devem ser evitadas no laboratório, principalmente quando nós trabalhamos com líquidos muito voláteis, uma vez que esses vapores, eles podem se localizar entre as lentes e os olhos do analista. O uso de jaleco, ou guarda-pó, também é fundamental nesse tipo de disciplina experimental. Ele será cobrado em todas as aulas práticas, e vocês deverão, juntamente com o jaleco, usar calça jeans, ou calça comprida, sapato fechado. As mulheres devem sempre prender os cabelos para evitar contaminação e risco no laboratório. É também fundamental que vocês usem luvas de borracha ao manipular reagentes, principalmente quando nós formos trabalhar com ácidos e bases, ou reagentes oxidantes. Nunca devem comer ou beber no interior do laboratório. Lembre-se que o laboratório é um ambiente de pesquisa e de ensino, portanto, esse tipo de atividade não deve ser realizado no seu interior. Um equipamento de proteção coletiva que é fundamental no laboratório é a capela, que é utilizada no manuseio de solventes orgânicos, ácidos concentrados, amônia concentrada, dentre outros reagentes voláteis. Todos esses reagentes devem ser manipulados, único e exclusivamente, dentro da capela. Caso vocês manipulem pós muito finos, o ideal, então, é usar uma máscara respiratória, para evitar a inalação de nuvem de poeira. É fundamental também que vocês mantenham a bancada sempre limpa, para evitar contato acidental com reagentes de alta periculosidade, ou com outras substâncias tóxicas presentes no laboratório. Caso ocorra o contato da pele com reagentes químicos, nós devemos lavar a área afetada com água corrente abundante. Num caso extremo, o ideal é que vocês usem um aparato como esse que está descrito aqui na imagem, que nós chamamos de chuveiro de emergência ou lava-ólios. Saber também a correta localização do extintor de incêndio é fundamental ao se trabalhar em um laboratório químico, bem como saber onde está o kit de primeiros socorros, que contém produtos fundamentais no caso de um acidente. Todos os frascos dentro de um laboratório devem também ser rotulados, para a correta identificação. Aqui a gente tem um exemplo da forma de rotulagem universal. Vocês podem observar que há um código de cores distintas para diferentes tipos de risco desse reagente ou de solução, caso seja preparada. Por exemplo, a cor azul é quando ela representa um risco à saúde. A cor vermelha é inflamabilidade, a cor amarela é reatividade e a cor branca risco específico. Esses riscos têm um grau que varia de 0 a 4, desde o menos arriscado, por exemplo, no caso da inflamabilidade não inflamável, até o mais perigoso, aqui no caso o grau 4, que se inflama abaixo de 22 graus Celsius. É fundamental que ao manusearem reagentes, vocês observem essa rotulagem. E ao preparar soluções também preguem a rotulagem correta. É fundamental, além dessa rotulagem, que vocês informem também quando esse reagente foi preparado e por quem foi preparado, para que nós possamos identificar ele no espaço-tempo. É também importante nos preocuparmos com o descarte dos resíduos de laboratório. No laboratório existe um local adequado, no nosso caso específico nós trabalhamos com bombonas, que coletam grande parte desses resíduos, que em seguida são enviados para um outro laboratório, terceirizado, que faz o tratamento desses resíduos. O ideal é que no próprio laboratório exista um sistema de reciclagem desses resíduos, reuso ou reciclagem desses resíduos. Os reagentes de elevado nível de toxicidade devem ser coletados e receber tratamento prévio, antes do descarte, em local apropriado no laboratório. Existem vários tipos de resíduos que podem ser gerados no laboratório, como, por exemplo, os resíduos comuns, os resíduos perfluocortantes, os resíduos químicos, que são os mais comuns, e aqui eu exemplifico a forma de coleta, que geralmente é em bombonas, como essa representada aqui na figura, os resíduos com potencialidade biológica e os resíduos radioativos. No nosso caso específico, a maior parte dos resíduos que nós produziremos serão os resíduos químicos. Agora que nós conhecemos um pouquinho das boas práticas de laboratório, é fundamental que nós possamos conhecer algumas das principais vidrarias empregadas no laboratório. Eu sei que vocês já viram algumas dessas vidrarias na química geral, na química inorgânica e na própria química analítica experimental 1. No entanto, é sempre bom rever esse tópico, porque eu preciso que vocês tenham conhecimento adequado de todas as vidrarias que vocês utilizarão na nossa disciplina. Um aparelho que é muito empregado no laboratório, principalmente de química analítica, são as balanças analíticas. Elas são utilizadas já há bastante tempo como ferramenta metrológica para a produção e em processos químicos diversos. Basicamente, nós temos dois tipos de balanças clássicas. As balanças de dois pratos, que já caíram em desuso nos laboratórios modernos, e as balanças de prato único ou de substituição com operação mecânica, que é a balança que vocês estão mais familiarizados, a balança analítica convencional. Isso porque essas balanças de prato único evoluíram para chegar às conhecidas balanças eletrônicas. Essa balança eletrônica usa basicamente um eletroíma para contrabalançar a carga presente no prato da balança. Deste modo, uma típica balança analítica apresenta uma capacidade que varia entre 100 e 200 gramas e apresenta uma sensibilidade que vai de 0,01 a 0,01 miligramas. Essa sensibilidade, relembrando aqui, indica o menor incremento de massa que pode ser medido por uma balança. As balanças eletrônicas, que são essas que nós acabamos de apresentar, elas contêm quatro faixas de peso. As chamadas macrobalanças, que medem até cerca de 200 gramas, com leituras a cada 0,01 miligramas. As semi-microbalanças, que medem até cerca de 30 gramas, com leituras a cada 0,01 miligramas. As microbalanças, que medem até cerca de 20 gramas, com leitura a cada 1 micrograma. E as ultramicrobalanças, que medem até cerca de 5 gramas, com leituras a cada 0,01 microgramas. Para manusear uma balança analítica é preciso uma série de cuidados e nós vamos rever aqui os principais Você jamais deve tocar diretamente objetos com a mão, objetos que serão pesados Em vez disso você deve utilizar uma pinça ou um pedaço de papel limpo A realização da pesagem deve ser sempre feita a temperatura ambiente Para evitar erros devido a formação de correntes de convecção pela diferença de calor entre o recipiente a ser pesado e a balança Então o ideal é que ao aquecer algum reagente ou alguma amostra que será pesada Você utilize um dessecador para que a temperatura chegue a temperatura ambiente para em seguida trabalhar na balança As pesagens devem ser efetuadas sempre em recipientes adequados E aí nós temos como exemplo becres pequenos, um vidro de relógio ou até um papel de seda Jamais vocês devem realizar a pesagem diretamente no prato da balança Vocês também devem efetuar limpezas periódicas da balança Assim como uma limpeza imediata com um pincel macio Caso alguma substância química caia sobre a balança É sempre bom lembrar que essas balanças são equipamentos muito finos e que apresentam alto valor agregado Então é importante que nós possamos garantir a manutenção desses equipamentos para que eles tenham uma maior vida útil É importante também manter as laterais da câmara de pesagem fechadas ao realizar as leituras Para evitar erros devido a passagem de corrente de ar Como eu falei anteriormente, essas balanças são muito sensíveis E por conta disso, uma corrente de ar ou até mesmo uma pequena pancada na bancada pode representar um erro na medida Você nunca deve colocar ou retirar objetos do prato da balança sem que ela esteja travada ou estabilizada Você também nunca deve exceder a carga máxima dessa balança Geralmente essa informação é disponibilizada no leitor da balança ou na parte traseira da balança Como a gente mencionou anteriormente nos tipos de balança, cada balança tem a sua carga máxima Se você utilizar uma carga superior a essa carga máxima, você vai descalibrar essa balança Para realizar a pesagem de um reagente químico, você deve inicialmente então colocar um recipiente limpo De forma centralizada no prato da balança e em seguida efetuar a tara da balança A tara nada mais é do que o nome que se dá, o recipiente vazio Quando descontamos essa massa do recipiente vazio, nós estamos na verdade zerando a balança Antigamente, nas balanças de dois pratos, esse procedimento era feito manual Se pesava o recipiente vazio, fazia uma anotação desse recipiente vazio E em seguida, se pesava o recipiente junto com a amostra E aí, por subtração, se obtia o peso da amostra Em seguida, nós vamos apresentar então as vidrarias aferidas Que estão constantemente presentes aí no nosso laboratório Essa aparelhagem aferida ou volumétrica Empregada continuamente aí na análise quantitativa É em geral fabricada dentro de limites específicos Particularmente no que diz respeito à exatidão de sua calibração O Instituto Britânico de Padrão reconhece, portanto, dois tipos de aparelhagem de vidrarias As de classe A e as de classe B Ambas apresentam boa precisão E normalmente são feitas de vidro de alta qualidade E resistem ao calor E podem ser usadas por muitos anos de força e manuseadas de forma correta As vidrarias de classe A destinam-se a trabalhos que exigem maior precisão Uma vez que apresentam limites de tolerância mais rigorosos Já as vidrarias de classe B são empregadas no trabalho de rotina E, portanto, são vidrarias mais baratas As vidrarias volumétricas podem ainda ser graduadas Como, por exemplo, as provetas Representadas aqui na primeira imagem As pipetas e as buretas Ou seja, as vidrarias graduadas apresentam subdivisões aferidas de seu volume total Além disso, existem basicamente Dois tipos de frascos volumétricos disponíveis a saber Os primeiros são os frascos ditos TC Ou 2-contain Que são frascos calibrados para conter um certo volume de amostra O qual, se transferido, não será feito de forma total Ou seja, sempre essas vidrarias TC vão escoar um volume menor Se for usado em uma transferência Consequentemente, não são vidrarias adequadas para transferência de volumes precisos Como exemplo, nós temos os backrests, LMI, provetas e balões Tá ok? Por outro lado, nós temos as vidrarias TD Ou 2-delivered Que são vidrarias de transferência São calibradas para transferir um determinado volume Portanto, elas possuem seus volumes corrigidos Com respeito à aderência do fluido E por conseguinte, escoarão o volume indicado Se usados em uma transferência Esse tipo de vidraria Como por exemplo, uma pipeta Novamente aqui, a proveta e a boreta Elas conseguem transferir o volume exato que foi medido Tá ok? Destaque aqui, eu dou a proveta Que pode ser tanto TC como TC TD como TC Outros fatores que podem influenciar na qualidade de líquidos escoados Por uma vida volumétrica São a forma geométrica dessa vidraria O ângulo de escoamento do líquido O tipo de limpeza utilizada na superfície interna O tempo de drenagem A própria viscosidade do líquido E a tensão superficial do líquido Já a capacidade de um frasco de vidro Pode variar em função da temperatura Por isso, é necessário, é fundamental Que seja definida a temperatura de trabalho Alguns países já fazem isso Como a Inglaterra Cujo BSI admite dois padrões de temperatura De 20 ou 27 graus Celsius Já os Estados Unidos trabalham com as temperaturas de 20 a 25 Normalmente no Brasil nós trabalhamos dentro da CNTP Nós consideramos, o que não é realidade Visto que se você fizer uma medida no sul do país Você vai ter uma temperatura característica Geralmente mais baixa do que na região norte do país Uma das principais vidrarias de laboratório São as pipetas Que são vidrarias volumétricas usadas para transferência Portanto, são vidrarias TD To delivery De volumes conhecidos de líquido De modo preciso sob determinadas temperaturas Basicamente, existem dois tipos de pipeta As pipetas volumétricas ou de transferência Que apresentam um único volume Demarcado em seu corpo Elas geralmente tem uma parte mais larga aqui no meio E são mais precisas que as pipetas graduadas Que apresentam subdivisões de volume Como foi mencionado anteriormente As vidrarias aferidas são calibradas De modo a levar em conta o filme líquido Que fica retido em suas paredes Consequentemente, é fundamental Que seja controlado o tempo de escoamento dessas pipetas Portanto, o ideal é que se utilize um tempo médio De 15 segundos após o escoamento total Para que você possa garantir que todo o líquido Foi transferido nesse tipo de vidraria TD O líquido que fica retido ao final da transferência Usado em uma pipeta volumétrica Ele deverá ser desprezado Porque ele já está contabilizado na construção da pipeta É comum também a utilização de bulbos de sucção Ou, como são mais conhecidos, as peras de borracha Mesmo quando se pipetam substâncias inofensivas Ao pipetar, por exemplo, a água O ideal é que vocês utilizem também a pera Para que vocês possam ir se familiarizando com esse instrumento Além das duas modalidades apresentadas anteriormente Hoje em dia é muito comum usar no laboratório Pipetas de seringa Que são mais precisas Apresentam subdivisões, graduações menores Do que as pipetas graduadas E as micropipetas com ponteiras descartáveis No caso das micropipetas com ponteiras descartáveis Elas são adequadas quando nós trabalhamos com substâncias tóxicas E com volumes repetidos em grande número Porque ela permite maior dinamismo na hora de fazer a coleta da amostra e o descarte Uma outra vidraria importante São as provetas As provetas são cilindros graduados Empregados para medidas aproximadas de volume Ou seja, onde não se deseja um grau moderado de exatidão No caso aqui, um desvio padrão em torno de 1% Normalmente, encontramos à disposição no comércio Provetas com capacidade que vão de 2 a 2.000 ml E como eu mencionei anteriormente Elas podem ser tanto TC como TD Lembrando que provetas de melhor qualidade São o to deliver Pois contabilizam aqui O líquido que vai ser transferido Como eu mencionei no início da aula Uma das principais vidrarias que será utilizada nesse curso Que basicamente é de volumetria São as buretas As buretas são frascos TD Usadas para escoar volumes variáveis de líquido E empregados geralmente em titulações Elas são encontradas no comércio Com volumes que variam de 5, 10, 25, 50 e 100 ml Sendo que o convencional É trabalhar com buretas de 50 e 100 ml Existem também micro buretas Com capacidade de até 0,1 ml E que são graduados em intervalos de 1 microlitro A leitura do nível do líquido na bureta Deve ser feita a partir do menisco côncavo Formado pela superfície do mesmo Então sempre que o líquido for transparente Você deve fazer a leitura do nível Pelo momento em que esse menisco côncavo Tangencia a sua medida É importante também fazer a leitura O nível dos olhos no nível do líquido Para evitar a chamada paralaxe No curso anterior nós falamos um pouquinho Sobre a paralaxe Que é uma ilusão de óptica de certa forma E nós até exemplificamos esse fenômeno Citando como exemplo Um bandeirinha em uma partida de futebol Que se não tiver posicionado Na mesma posição do jogador Ele vai acabar cometendo um erro Marcando impedimento de forma inadequada Da mesma forma ocorre Na leitura do nível Numa bureta Se você estiver acima do nível do líquido Você vai ver uma leitura inferior Na bureta Se você estiver abaixo da linha do nível Você vai ver uma leitura superior Portanto o adequado é que a linha dos olhos Esteja no nível do líquido Tá ok? Cuidados importantes devem ser tomados Quanto ao uso da bureta Um deles é verificar se essa bureta está limpa E se o líquido que escoa livremente Ou seja, uniformemente por sua extensão Sem deixar líquido preso nas paredes dessa bureta Essa bureta também deve ser lavada de 3 a 4 vezes Após o seu uso com pequenos volumes Da solução titulante É o chamado ambiente da bureta Nós também devemos eliminar bolhas nos bicos da bureta Que são formadas principalmente aqui ao entorno da torneira da bureta Que pode ser de vidro ou de PTFE Essas bolhas acarretam erros na medida do volume necessário na titulação Você também deve deixar escoar lentamente e com velocidade constante O líquido através da bureta Nas proximidades do ponto final da titulação Você deve escoar o líquido de forma mais lenta ainda Na fração de uma gota E você deve ler o volume sempre na base do menisco Como foi mencionado anteriormente Caso o líquido seja transparente Se ele for um líquido de coloração intenso ou opaco Deve ser feita então a leitura no topo do menisco Uma vez que não é formado o menisco para líquidos que apresentam coloração Você também deve estimar a leitura a um décimo de divisão Para evitar então E evitar também a paralaxe Pessoas destras devem segurar a bureta Com a mão esquerda na torneira Colocando os dedos atrás da bureta Com o polegar em frente E segurando a torneira entre os polegares Para evitar vazamentos nessa torneira Já os indivíduos canhotos Devem proceder de modo inverso Embora hoje em dia já existam também buretas para canhotos Uma vez que essa bureta para destras Causa um certo desconforto em canhotos Caso sobre uma gotinha na ponta da bureta O ideal é que você utilize as paredes dos frascos Para coletar essa gota Juntamente com uma piseta e água destilada Para eliminar esse excesso de reagente Que possa ter ficado na gota ou nas paredes do Ehlemaier Uma outra vidraria fundamental Dentro do trabalho da química analítica Quantitativa São os balões volumétricos Os balões volumétricos são vidrarias TC Em forma de pera E que apresentam um fundo chato E um gargalo longo e estreito Esse gargalo longo e estreito é utilizado Para facilitar a leitura aqui do menisco E diminuir o erro na leitura Também são providos de tampa de vidro esmerilhado Ou tampas do polímero PTFE E são construídos para conter exatamente um certo volume de líquido Em uma determinada temperatura Uma linha fina gravada em torno do gargalo Aqui representado em azul Indica o volume que ele contém em uma dada temperatura Que geralmente é de 20 a 25 graus Celsius Logo, se você variar essa temperatura De forma brusca Você não terá uma precisão nessa vidraria Os balões volumétricos estão disponíveis no mercado Nas classes A e B E apresentam diferentes volumes de trabalho Chegando até a 5000 ml São empregados tanto na preparação de soluções de concentração conhecida Como na diluição de soluções já preparadas Passamos então agora para a limpeza das vidrarias volumétricas Isso porque todos os equipamentos e vidrarias volumétricas Utilizados na análise quantitativa Eles devem estar perfeitamente limpos antes do seu uso A regra geral é Se você não utilizou a vidraria E portanto não tem certeza se ela está limpa Limpe novamente Para evitar erros devido a possíveis impurezas nessas vidrarias Materiais de vidro não são atacados por ácido Excesso do ácido fluorídrico Ou por soluções diluídas de detergente A não ser quando em contato por um tempo muito longo Portanto esse tipo de solução são adequadas para limpeza de vidrarias Normalmente nós utilizamos na limpeza de vidraria Portanto soluções detergentes de 1 a 2% Solução sulfonídrica Que é uma solução composta por ácido sulfonídrico concentrado E ácido sulfonídrico concentrado Em uma proporção de 1 a 1 volume por volume Ou soluções de etanolato de sódio ou potássio Que são soluções etanólicas de hidróxido de sódio e hidróxido de potássio Na proporção de 5% massa-volume Hoje em dia não utilizamos mais soluções sulfocrômicas Uma vez que elas deixam contaminações de cromo nas paredes das vidrarias Que prejudicam o meio ambiente É aconselhado também evitar o uso de substâncias abrasivas No uso de vidrarias volumétricas Principalmente que apresentam calibrações mais precisas Como por exemplo a bureta Que pode ser lavada com uma escova apropriada de arte longa Existe uma grande gama de escovas Que são utilizadas na limpeza de vidrarias E uma arte mais longa como essa daqui Pode ser adequada para limpar uma bureta Passamos então agora para algumas técnicas básicas de laboratório Inicialmente nós vamos falar sobre Uma das primeiras técnicas de laboratório Que é a etapa de amostragem A amostragem consiste na seleção por parte do analista De uma amostra representativa De uma grande quantidade de material Nesse processo particiona-se o material de origem Para obter uma amostra adequada Para executar o trabalho no laboratório Não sei se vocês lembram Mas no curso anterior Nós apresentamos a amostragem de cana de açúcar Onde nós fazíamos a coleta dessa cana Desse material no carro No carregamento de cana de açúcar Por amostragem A etapa seguinte então é a pesagem Que como foi visto anteriormente São realizadas com auxílio de balanças analíticas E além disso são necessários outros aparelhos Como por exemplo frascos de pesagem E dessecadores Aqui nós temos como exemplo um dessecador Que nada mais é do que um recipiente fechado Que contém um agente de secagem No caso aqui chamado de dessecante Dessecante comumente nós utilizamos a sílica gel Representada aqui na figura Esse material então é colocado aqui na base Do meu dessecador Ele possui a capacidade De capturar água Ou seja, é um material altamente higroscópico Então após realizar A pesagem em uma balança O ideal é que você armazene Armazene esse produto Esse material No seu dessecador Para evitar que ocorra a absorção de umidade Por parte dele Uma outra etapa importante Uma outra técnica fundamental Dentro da análise quantitativa É a dissolução Geralmente Para se iniciar uma análise química É necessário que o elemento desejado Ou seja, o analito Esteja em solução É comum portanto Preparo de soluções Para que seja disponibilizado Esse analito de interesse Em meio Acuoso No caso da química analítica Uma vez que 95% Das análises feitas na química analítica quantitativa São em meio acuoso Em alguns casos A gente pode utilizar O meio hidroetanólico Ou até mesmo etanólico Para que então possa ocorrer Essa disponibilização Desse analito em solução Nós podemos usar Um tratamento químico adequado Que pode ser suave Ou energético Usando um ácido Ou uma base Em solução Ou por fusão E esse tratamento Usualmente é conhecido Como dissolução Abertura Ou preparo de amostra A maior parte Das substâncias orgânicas Dissolve facilmente Em um solvente orgânico adequado Em água Ácidos ou bases Já substâncias inorgânicas Geralmente dissolvem-se Em águas E ácidos diluídos Uma análise quantitativa Preliminar Indica portanto Qual o melhor procedimento Que se adeque A sua amostra Para ser utilizado Na dissolução Da mesma É também necessário Em alguns casos Que a amostra sólida Ao ser analisada Esteja Finamente dividida E portanto Homogênea Para que possamos Proceder Essa subdivisão Da amostra O ideal é que utilizamos Maceradores Como o Cadipo Estilo Lembrando que Todas essas vidrarias Serão apresentadas A vocês No laboratório E na aula Prática Que também será Gravada posteriormente Temos também Como etapa Fundamental Como técnica Fundamental Aqui na química Analítica Quantitativa A técnica De precipitação Essa técnica É usada Para separar O elemento A ser dosado No caso Nosso analito Da solução Original Por meio Da formação De um precipitado Convenientemente Escolhido Para cada caso De modo Em geral Ela é feita Por uma adição Lenta Do meu agente Precipitante No caso Aqui deve ser adicionado Gota a gota Com uma pipeta Sobre agitação E de preferencialmente A quente Nós devemos Podemos escolher O reagente Precipitante Adequado Para que ocorra Essa precipitação Tá ok E que para O precipitado Seja Quantitativamente Insolúvel Seguindo então O princípio Do il comum Que foi apresentado No curso anterior É aconselhável Usar um excesso De reagente Precipitante Já que este Diminui a solubilidade Do precipitado Conhecimento Prévio Do tipo De precipitado Também indicará A necessidade Ou não De uma digestão Digestão Essa Que nada mais É do que O tempo necessário Para que o precipitado Possa repousar Na solução Mãe E com isso Ele aumente O seu nível De partículas Fica com partículas Maiores Tá ok É como se fosse Uma maturação Do meu precipitado A etapa Seguinte aqui Que é também Importante mencionar Dentro das técnicas Empregadas na química Analítica Quantitativa É a etapa De filtração Que é um processo De separação Do precipitado Do meio Em que se processou A sua formação Ou seja Ele busca Um isolamento Quantitativo Do meu sólido Do sólido Do meio Filtrado Livre da solução O líquido No qual A substância Precipita Ou cristaliza É portanto Chamado de água mãe E já o líquido Que passa pelo filtro É chamado de filtrado A técnica de filtração Portanto Dependerá Do tratamento A que o precipitado Será submetido Na fase seguinte De secagem Ou calcinação Caso Esse precipitado Seja seco Entre 100 e 120 graus Em uma estufa É necessário Que a filtração Seja feita Em um funil de vidro Sinterizado Chamado escadinho Filtrante de Golgi Com sucção Para acelerar A filtração No caso aqui Nós temos um esquema Desse sistema Formado Por um Por um Kitassato É um LMAE Com a saída lateral Uma borracha Para que possamos Acoplar aqui O nosso funil De vidro Sinterizado Tá ok E é feito então Um vácuo Aqui no meu sistema Para que eu possa Succionar O material E promover Uma filtração Mais rápida Essa sucção Ou esse vácuo É feito então Por uma bomba De vácuo Por outro lado Quando o precipitado Precisa ser calcinado Em temperaturas Mais elevadas Ele deve ser Coletado em um papel De filtro Sem cinzas Que deixe Apenas um pequeno Resíduo Inferior a 0,2 miligramas Que é o erro Da balança Quando queimado Como exemplo Nós temos aqui A etapa De preparação Do meu material Filtrado Durante a filtração Para ele ser calcinado Nós pegamos então O papel de filtro E dobramos ao meio Tá ok Dobramos novamente Ao meio E em seguida Retiramos uma pequena parte De uma das pontas Interna Para que Esse funil Possa se encaixar Perfeitamente No meu Funil de vidro Tá ok Em seguida O material É filtrado Nesse papel de filtro Passa por uma etapa De filtração No papel de filtro E posteriormente Esse papel É coletado E colocado No caldinho Para então Ser levado A calcinação Tá ok Por isso Que a etapa De filtração Depende Do tratamento Posterior A lavagem A lavagem É uma etapa Que também Tá sempre Agregada A etapa De filtração Isso porque A maior parte Dos precipitados É produzido Na presença De uma ou mais Substâncias solúveis Que frequentemente Não são voláteis Na temperatura De secagem Ou calcinação Do precipitado Portanto É necessário Lavar o precipitado Para remover Impurezas E parte Da água mãe Que ficou Retida no mesmo Nesse processo Nós utilizamos O menor volume Possível De líquido De lavagem Para remover As espécies Indesejáveis Espécies solúveis Indesejáveis Uma vez Que não existe Precipitado Completamente Insolúvel Também É aconselhado Que nós Utilizar Possamos utilizar Várias porções Pequenas De líquido De lavagem Drenando Bem Entre cada Lavagem Devemos utilizar Várias porções Ao invés De utilizar Apenas Duas porções Maiores Para evitar Dentre outros A etapa De peptidização Aqui nós Temos um esquema Básico Do processo De lavagem Inicialmente Nós retiramos A água mãe Do meu conjunto Precipitado Água mãe E em seguida Nós adicionamos Com uma piseta Pequenas quantidades De água Para ir realizando A lavagem Desse precipitado O líquido De lavagem Deve conter Também Um eletrólito De preferência Volátil Na temperatura De secagem Ou de calcinação Para evitar Como eu mencionei Anteriormente A peptidização Que é a passagem Do precipitado Ao estado De solução Coloidal Ou seja Voltar ao estado De colóide Para reduzir A solubilidade Do precipitado Nós devemos Também ter Como eletrólito Um íon comum E se possível Um líquido De lavagem Que deve ser usado A quente A confirmação Da remoção Das impurezas É feita A partir De testes Qualitativos Semelhantes A utilizados Na disciplina Experimental De química Analítica Experimental 1 Onde nós retiramos Pequenos volumes De filtrado E fazemos testes Por exemplo De precipitação Caso ainda Estejam presentes Impurezas Na minha amostra Por fim Nós temos Então A técnica De secagem Ou calcinação Que é feita Após a filtragem Lavagem Do precipitado E que visa Levar A minha amostra A uma composição Constante Antes da pesagem Esse tratamento Adequado De secagem Ou calcinação Depende Portanto Da natureza Do precipitado Do meio Filtrante E da temperatura Que o precipitado Pode suportar Geralmente Nós empregamos A secagem Com temperaturas Inferiores A 250 graus Celsius Para isso Nós utilizamos Como um aparato Estufas Semelhantes A essas Apresentadas Aqui na figura Lateral Essas estufas Apresentam Secagem elétrica Controlada Por termostato Ela é utilizada Simplesmente Para remoção De água De lavagem Residual Para que possa Ser realizada Então a secagem Estufa O ideal É que nós Utilizamos Possamos utilizar Papéis de filtro Ou caldinhos Filtrantes De porcelana Ou de vidro Sinterizado Já a calcinação É empregada Em temperaturas Maiores Que variam De 250 A 1200 Graus Celsius E usam Um forno elétrico Ou mufla Como é conhecido Equipado Com um piquinômetro E com controle De temperatura Temperaturas Mais elevadas São requeridas Quando se deseja Eliminar A solução Residual De lavagem Ou ainda Quando se requer Uma transformação Do precipitado Para uma forma Mais bem definida Antes da etapa De pesagem Para a calcinação Os precipitados Devem ser colocados Em papel de filtro Ou em cadinhos Filtrantes De porcelana Ou de vidro Sinterizado É importante Mencionar Que nessa etapa Nós precisamos Usar materiais Refratais Que possam resistir As altas temperaturas Aplicadas Pela mufla Como atividade Online Então Para essa Nossa primeira aula Atividade nível 1 Já está disponível Na plataforma As atividades 1, 2, 3 e 4 Que são atividades Que foram retiradas Do livro texto Vocês devem então Ler essas atividades E resolver Essas quatro atividades Caso tenham dúvidas Vocês podem utilizar O fórum de dúvidas Para fazer Questionamentos Apresentar Curiosidades Ou até mesmo Para poder Auxiliar os colegas Na resolução Dessas atividades A entrega Dessa atividade Online Número 1 Deve ser feita Até as 23 horas 55 minutos Do dia 11 Do 4 De 2017 Como atividade Nível 3 Nós temos A postagem Do relatório Experimental Que versa Sobre o primeiro Experimento Que será tema Da nossa próxima aula O experimento 1 Calibração De aparelhos volumétricos Para a realização Para a postagem Desse relatório Vocês deverão Seguir um esquema Básico de construção Para esse relatório O relatório Então deverá Conter Uma capa Com as principais Identificações Do aluno Esse relatório Será feito Individualmente Essa capa Ela tem como Quantitativo 0,5 pontos Em seguida Deve apresentar Uma breve Introdução Sobre o tema Que está sendo Apresentado No caso aqui Calibração De aparelhos Volumétricos Essa introdução Deve Explanar um pouco Sobre os processos De calibração Sobre a vidraria Que está sendo Calibrada Como um todo Essa introdução Terá como Pontuação máxima Dois pontos Em seguida Deve ser apresentado Os principais Objetivos Desse experimento Está ok Aí com 0,5 pontos No máximo O materiais E métodos Que é uma etapa Também fundamental Onde vocês vão Descrever os principais Materiais E a metodologia Que foi empregada Para realizar o experimento Portanto tem uma Pontuação maior De 1,5 pontos E o coração Do relatório Que é A parte de Resultados E discussão Está ok Nessa Nessa parte Do relatório Você deve apresentar Os principais Resultados Obtidos No experimento Bem como A discussão Desses resultados Cabe lembrar Que Que mesmo Resultados Que a princípio Podem ser considerados Errados Incorretos Ou negativos Eles podem ser Também discutidos E levar Em uma consideração Final Por isso Por isso Não devem ser Descartados Essa parte Resultados E discussão Ela tem Uma pontuação Máxima Maior Que chega A 4 pontos Na parte 6 Então nós temos A conclusão Do trabalho Onde vocês vão Fazer o fechamento Com as principais Conclusões Que foram Obtidas Ao final Do experimento Valendo aí Um ponto E finalizando As referências Bibliográficas As principais Referências Bibliográficas Utilizadas Na construção Desse relatório Vale lembrar Que será Exigido Que vocês Utilizem A norma ABNT Para a confecção Dessas referências Que devem ser citadas De forma correta Aqui em todo O corpo Do trabalho Tá bom A parte de referência Bibliográfica Tem como pontuação Máxima 0,5 pontos Ao todo Então nós temos 10 pontos E a correção Desse relatório Será feito Individualmente Tá ok E Por Comparação Com os demais Relatórios Esse relatório Do primeiro experimento Deverá ser entregue Até as 23 horas E 55 minutos Do dia 25 do quadro Maiores informações Poderão ser dadas Na plataforma No nosso fórum De dúvidas Tá ok Acessem o fórum De dúvidas Tirem todas as dúvidas Deixem Postem Seus comentários Tá bom E na próxima aula Então Nós apresentaremos O experimento 1 Que é a calibração De aparelhos volumétricos Com a ferição De uma pipeta Tá bom Desejo a todos Uma ótima semana E até a próxima Desejo a todos Desejo a todos